Minha gente, boa tarde, tudo bem? Quem fala aqui é Adnilson, Adnilson Pereira Moro na cidade Vitória da Conquista, na Bahia Estou apresentando aqui para vocês o meu espaço Espaço esse que chamo estufa de plantio de produção de alface na hidroponia Onde a gente planta aqui um alface com alta qualidade Que vocês estão vendo E estou aqui nesse domingo maravilhoso Hoje é um domingo, se eu não me engano hoje é 17 É 17 de março de 2018 E estou aqui dentro da estufa E quero apresentar para vocês aqui Produção maravilhosa Produção maravilhosa de alface hidropônico São alfaces plantadas conforme as regras De medição com condutivímetro De salidez na água Temos que ver também a quantidade de nutrientes que é composto na água E existe uma série de técnicas que a gente usa Para que a produção de alface seja eficaz dentro da hidroponia Então vocês estão vendo aí a estufa toda com práticos No aço, nos peres de cimento Que é para dar mais durabilidade no chão E se vocês verem aqui nós temos um alface Nós temos aqui o alface, né? Que é bem nutrida É uma alface bem nutrida E essa alface nós vamos colher ela Que é para a gente entregar nos mercados E é uma produção especial Produção especial E que nos traz assim a lucratividade boa Mas existe também os prejuízos Que todas as áreas, vocês sabem, né? Tem o prejuízo Tem a produção, tem o prejuízo E mais nós temos mais lucro do que prejuízo Existe também na hidroponia As técnicas de você produzir Existe também o segredo Também, não digo segredo Segredo assim que embute na tecnologia Dos nutrientes Que se não tiver a tecnologia dos nutrientes Vocês não conseguem produzir o alface dentro da hidroponia Também tem aquelas, também aquelas Eu vou dizer, tem também aqueles momentos inesperados Na hidroponia Que existe as doenças, né? Que entra na hidroponia assim Tão rápido Quando você vai ver Já está o milde, o oílde O podridão Dentro da hidroponia Aí começa também E aí